Olha, o jogador de futsal foi preso por tráfico em Goianinha, Rogério Fernandes. Rogério Fernandes tem essa informação pra nós. Não é o nome do rapaz cidadão, acusado de que na verdade? Rogério, você, meu querido. Pois é, Ciro. É o Everton Ferreira do Nascimento. Ele também é conhecido por Beton, nome normalmente utilizado pela família no meio do futebol. Ele é campeão da Copa RN de futebol de salão. E na cidade de Goianinha, na região Agreste, hoje pela manhã foi desencadeada uma operação da Polícia Civil que culminou com a prisão do Beton. Contra ele já existiu um mandado de prisão. Ele é acusado de diversos assaltos e também ao tráfico de drogas e a associação ao tráfico de drogas. Inclusive, segundo os policiais civis de Goianinha, duas testemunhas teriam reconhecido o Beton por esses assaltos. Daí a operação bola fora. Ele foi surpreendido hoje pela manhã. Naquela época que você jogava bola, Ciro, era o futebol da bola pesada. Hoje mudou um pouco, a bola é mais leve, tanto futsal como futebol de campo. E daí, bola fora. Era melhor jogar com a bola pesada do que com outras bolas que só levam ao mundo do crime. A operação bola fora, botou na carne o Beton, né? Até bola de meia eu jogava, Rogério. Faz muito tempo isso aí, a gente reconhece. Eu não jogo bola faz 30 anos, Rogério. Eu não posso jogar bola. Eu sou aleijado do joelho. Diferente de você, que é aleijado do bucho. Pois é, mas cada um tem um aleijo do jeito que pode. Então o Beton está preso, acusado de tráfico de drogas, associação ao tráfico, assaltos. Bola fora, hein? Ciro está aí, grande jogador. Está aí a imagem dele. Procurou um caminho completamente equivocado. Ele deve ter algum talento jogando futebol de salão, mas terminou. Já era procurado, tinha mandado de prisão. Parabéns ao policiamento civil da cidade de Goiania, na região Magresti. Rogério. Dessa vez a polícia deu bola dentro. Diga aí, Ciro. Você sabe onde é que o Beton poderia arranjar uma vaga no time? Onde? No time de Bruno, ex-goleiro do Flamengo, e no time de Thiago, ex-goleiro do Palmeiras de Goiania, que foi preso por assalto também. Pois é. Né? Jogador. Aí seria um número ainda muito pequeno com relação a pelo menos futebol de salão, que são cinco. Mas todo mundo agora está sabendo o talento de Ciro. Agora há pouco eu ia subir aqui a calçada, Ciro machuquei o joelho, já não vou jogar final de semana, Ciro. Você é uma figura. Rogério Fernandes. Você joga nem baralho, Rogério. Você...